Ó, hoje, Freya, se for capaz, né, aquela série que a gente vai na pirâmide, arranca lá e Freya, que o que chega mais perto da pirâmide é o vencedor, mano. Vamos lá. S1, beleza? Já deixa aquele like pra nós aí, mano, tentar bater aí mil likes, mano. Vamos tentar focar na merda dos vídeos, mil likes, mano, pra tentar pegar aí nos mil likes, pra poder fazer um like. Vamos lá, menino Kenny. Pagani Zonda Sik, pro Kenny aí, meu irmão. Vamos lá. Eita merda. Gosti. Ganhou. Viper ACR 2016, pro Gosti, meu irmão. Ganha muito, ô Gosti. Trevo. 911 GT1 Strasselversion. Isso aí, tá estressado. Toca a mão, velho. Menino JVzinho. SLS AMG. É GVzinho, pô, eu falo errado, foi mal, velho, foi mal. É GVzinho. Menino Lloyd. Eita misericórdia. AMG, CLK, GTR 1998, meu irmão. O HS, pô, vou jogar tirica. Challenger SRT Demon. Challenger SRT Demon. Beleza, beleza, beleza. Eu falo porque eu lipo a vez, você falou carro errado pra mim, que não sei o que, de dicção, de dicção, de dicção. Tá bom. Menino Luke, Corvette Stringway Coupé. S1000. Bec Manoco. Bec Mono, S1000. Lehmão. 430, eita misericórdia, 430 escuderia, Ferrari, pro Lehmão. Zóio Gamer, vagabundo roubão, Porto Fino, 2018, Porto Fino. A Ferrari, Ferrari, freia muito, velho. O Lúcio Gamer ganhou. Capitão Caverna. Ô, meu Deus do céu. Eric Flow. Ô, meu Deus do céu. Podcast. O Corvette Stringway já saiu. Nossa Senhora. X-Bow R-KTM. X-Bow R-M-KTR 2013. E o Tuga. Zona Cintura já saiu. Huracan Performante. Mano, só carrão que saiu dessa vez aí, misericórdia. E o Bec Mono. E o Bec Mono, é. Galera, vamos lá turnar os carros. Lembrando que é na classe S1. Não vale passar da classe S1. Galera, bora lá então agora. Todo mundo turnou os carros aqui na classe S1, mano. Vamos lá. J-O-GVzinho contra Podcast, velho. Um, dois, três. Vambora, galera. Vê o que vai acontecer. Olha só os dois juntinhos ali. Vamos ver, hein. Lembrando que tem que frear o carro para a mais perto da pirâmide, hein, galera. Não é questão de arrancada, não. J-O-T-A-Vzinho, vai embora com o seu carro. J-O-T-A-Vzinho, que desgrama GVzinho com o seu carro ali. Vamos ver o que vai acontecer. Dá uma bicada aí, Zói, está freando perto do negócio. Mas peraí, não, 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 não. Bugou para mim? GVzinho para mim freou? Lá de trás, velho. Ia pular, é. É só para mim? Freou lá de trás. Não, não, não. Tem que frear aqui em mim, aqui. Está errado isso aí. É, marca dois frear lá no meio. Os dois. Volta lá, volta lá os dois. Volta os dois. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que frear do Zói. Frear, né? No carro, no carro do Zói aqui, ó. Nem mim, em cima de mim. Passou na Ferrari, freia. Passou na Ferrari, freia. Volta lá. Galera, é o seguinte, mano. Os caras freiam antes porque é a primeira vez dos dois nessa série aqui, mano. Eu coloquei logo os dois juntos. Mas vamos embora, mano. Agora eu já falei com eles ali que é frear na Ferrari. Um, dois, três. Ué, é eco? É, você viu? Um, dois. Ah, vai, menino GVzinho ali. Agora eu falei certo, não buguei o nome dele, não. GVzinho é que flow. Vamos ver. GVzinho lá vai, vamos ver. Agora mudou tudo, né, bicho? Vai ter que frear lá no carro do Zói. Aí, agora freio. Ih, GV foi para a Nárnia. Mas que que é isso, né? Ele não freou. Freiei os dois. Bateu os dois. Bateu os dois. Volta mais uma. Se bater de novo, aí eliminar os dois. Vamos lá. Um, dois, três. Lavar os dois, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein, meu irmão. Nossa senhora. O GVzinho ali passou voado, parecia que ele queria derrubar a pirâmide lá na casa do Sebo, velho. Lavar o GVzinho ali, acelerar para o seu carro de polícia. Meu Deus do céu. Olha o folhinho dele, mexendo. Olha, olha, olha. Está estragado ele lá fora dele. Está estragado ele lá fora dele. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vai levar de novo. Lá levou. Agora ele levou o Eric. Agora o Eric freou. Agora o Eric freou. Deu o Eric flow, mano. Bora para o próximo. Galera, vamos lá. Agora é o S1000 contra o Luke. Um, dois, três. Ah, vem os dois acelerados ali, meu irmão. Vamos ver o que vai frear. O Beckmanco ou o Luke? Meu Deus do céu. Corvette. Estringuei, meu irmão. Estringuei. Lá vai o menino Luke. Oi, o menino S1000 acelerado ali com o seu carrinho. Soltou a aceleração que eu percebi. Vamos ver o freio. Vamos ver o freio. 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 Deu o Beckmanco. Deu o Pikachu ainda, meu irmão. Vamos lá para o próximo. Tuga versus Trevo. Um, dois, três. Pode vir os dois aí. Meu Deus do céu. Lá vem o Trevo ali acelerado. O menino Tuga na frente. Essa aqui não precisa narrar muito forte assim não, porque não tem a emoção da aceleração. Passou o Tuga, meu irmão. Pericórdia. Lá vem o Tuga ali. Vamos ver o freio. Virar o meu drone aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Soltou o Tuga vendo uma tristeza. Freio. Freio antes. Nossa. Mas perdeu do mesmo jeito. O Trevo ganhou. É, deu Trevo, mano. Trevo parou bem perto. Bora para o próximo. Vamos lá. Kenny e Lemão. Um, dois, três. Pode vir. Pagani versus Ferrari. Meu Deus do céu. O que vai dar nessa miséria? Qual será que freia mais, galera? Deixe nos comentários aí. Pagani ou Ferrari, mano? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Ferrari. Pagani não freia. O pior que Pagani freia, mano. Freia bem demais, velho. Vamos ver os dois aqui. Parou o drone aqui. Vamos ver. Freio. Freio. Mano, caraca, velho. Misericórdia. Deu Kenny. Aí, ó. Bora agora para o próximo. Agora é eu e o menino Ghost. One, two, my gods. My gods? Beleza. Cadê o três? Entendi. Foi nada, velho. One, two, three, my gods. Ih, mano. Esqueci o negócio. Tem que parar de acelerar. Oh, desgrana. Toda vez a mesma coisa. Acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Eu acho que não é, não. Ó. Eu acho que é, hein, meu jovem. Deu eu. É eu e Lloyd agora? Não, agora é você e o Ghost. Vamos lá, galera. Agora é o Zóio Gamer contra o Ghost. Um, dois, três. Pobin. Menino Ghost tem a segunda chance aí. Vamos ver se ele vai conseguir frear. O Zóio Gamer está só traseiro, ó. Misericórdia. Sai deslizando tudo. Ah, velho, menino Ghost. Freia no Corvette vermelho, hein? É, meu irmão. Lá vai. Freia no Corvette. Vamos virar o carro aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Acelerou. Ghost. Freia o. Freia o. Meu Deus, deu o Ghost. Corvette. Oh, Corvette. Deu o Viper, velho. Deu o Viper aí, meninos. Olha, o Game foi eliminado. Um, dois, três. Olha, mano. Os dois carrinhos ali. O Beckmanco e o KTM, velho. Os dois carrinhos bem parecidos. Lá vai o Beckmanco. Ficachou. Ficachou. Eu gostava muito do Charizard, mano, no Pokémon. Deixa nos comentários aí, galera. Qual o Pokémon que você mais gostava, se você assistia o Pokémon, velho? Eu gostava muito do Charizard. Freia o. Raio o Chou. Raio o Chou. Raio o Chou. Freia o Raio o Chou ali. Vamos ver o outro passando. Eita, peraí. Deixa eu ver. S1000. Deu S1000, mano. Eita, misericórdia. Bora pro próximo. Bora, galera. Trevor e Kenny. Um, dois, três. Vai. Ah, vem os dois ali, menino. O Pagani já provou que, né... Eu confio no treino, hein? É, sei não. O Pagani provou seu freio. Vamos ver se vai conseguir fazer a mesma façanha. Ah, vem ele acelerado ali. Meu Deus do céu. Eita, bate o drone. Misericórdia. Olha isso. Alguém quiser passar. Freio um. Freio outro. Aí que tá. O primeiro bateu. Eu não bati. Eu não bati. Eu acho que ele não bateu. Eu não bati. Você não bateu, Kenny? Não bateu. Aí o Trevo bateu atrás dele. O Trevo tá eliminado. Deu o menino. O Kenny foi pra final. Vambora. Galera, deu. Eu e o Ghost de novo. Acabou que eu eliminei o Ghost. O Ghost eliminou o Zó e tá o Ghost aí de novo. Vambora. Conta pra nós aí, Zói. Um. Chateado, velho. Dois. Tô muito triste, cara. Três. Mas não acho. Tá vendo que me arrancaram valendo o negócio, né, velho? Misericórdia. E o Ghost é insistente? Tá de novo. Tá de novo. O Ghost é insistente, velho. Ainda vai ganhar. É aqui que eu tenho soltação aí, meu Deus do céu. Eu acho que não, viu? Não bateu. Vai final, meu irmão. Vamos lá, galera. Agora só os que foi finalista agora. Bora. Galera, vamos lá. Agora é os três. Kenny, eu e S1000. Conta aí, Zói Game, Tristão. Dá uma chance, por favor. Um. Dois. Três. Galera, comenta aí. Se eu não preciso... Eu preciso dar uma chance. Nossa, não. Como é que o Beckmore arranca, velho? Olha lá, bicho. Agora é os três juntos. É os três juntos. É os três juntos. Ele me deu três e me deu. Ele me deu, é, é. Friou certo, friou certo, friou certo. Todo mundo friou certo. Um ponto pra mim, meu irmão. Vamos lá. Melhor de três, hein, galera. Bora, galera. Faz a segunda puxada. Bora, Zói. Conta pra nós aí, Chorão. One. Two. Three. Mano, eu tô com medo de passar direto. Um ponto pra mim, galera. Se eu fizer, acaba. Se alguém, às vezes, ele fizer, empata. Ele vai ter a terceira puxada. O Lloyd vai bater na parede. Comendo. Agora anda. É, deu o Beckmore agora, velho. Caramba. Eita, um pro S. Quem foi o cara que falou aí? Quem foi o cara que falou aí? Beckmore tem que ir mais rápido. Tá te fudendo aí, velho. Então, ele ganhou por causa disso, velho. Vambora. Então, alguém que aguentou. Quem que foi que deu a dica aí? Agabou, o Luke Miserário tem ganho. Ô, Luke, safado. Fica quieta, safado. Agora ferrou. Então, você tem que acelerar. Mas tem que acelerar. E agora fuziu. O partido do rolê ainda atrapalha. Agora o Lloyd tá na pressão, hein? Agora eu tô na pressão, mano. Se o Beckmore fizer, eu vou perder o posto aqui, velho. Vamos lá. Bota pra nós aí, Joguilgames. Tem mais. Anei na mão. Renegue. A GOL! Que isso? Tomou uma facada no estômago, pô? Mas isso aí é chinês ou japonês? É chinês, velho. Agora ferrou, mano. Se ele freou, tem que ir mais. Tem que ir mais pra frente. Vambora. O West 1000 tá quase fora do cão. Aqui, ó. Ih, bateu. Deu, Lloyd. Opa, deu eu, né? Nossa senhora, meu irmão. Foi pro pouco, tá, Lloyd? Foi pro pouco, velho. O Beck e o Mônica ali... Eu deslizei, velho. Eu deslizei. Galera, então é isso aí. Lloyd Games, tem alguma palavra pra dizer? O Sexpertar 2 está torcendo pra você? Eu tenho uma. Chupa zóio. Tamo junto. Eu tenho uma. Calma, eu tenho uma. Me dá uma chance. Que chance o quê, rapaz? Você teve sua chance, não aproveitou. O problema é teu. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto, é nóis. Valeu. Eu tô batendo mil likes aí, ó. Fui.